Veja bem, tudo bem arrumadinho, pipoca gratuita, nós não tivemos nenhuma despesa, mas tivemos o empenho de estar no governo do Estado e dizer, Pérola é uma cidade em que valorizamos a cultura. Muito obrigada, bom filme, Deus abençoe a todos. Obrigada, prefeita, obrigada a todos vocês. Bom, então, muito obrigada. Eu não disse o nome, mas a nossa secretária Luciana Casagrande, né? É uma secretária que está fazendo um belo trabalho pelo Paraná. Leve meu abraço e meu agradecimento. Abraço, Rui, toda a sua equipe que trabalharam o dia todo aqui hoje para deixar tudo arrumadinho. Obrigada. Obrigada, prefeita. Obrigada aos vereadores, obrigada, Joel, a gente esteve junto hoje, né, Joel? Lá na rádio. Muito obrigada a todos vocês.